Eu tenho visto as pessoas comentando, eu tenho visto alguns lugares, eu não quero falar mal de ninguém, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não tenho que falar mal de ninguém, nem é a minha ideia. Não sei porque o cara fala aquelas coisas, mas eu tenho visto ser dito o seguinte, o seguinte pensamento, vamos construir nós aqui. Ninguém está nos ouvindo, só nós. O lance é o seguinte, o que acontece galera, se eu fizer um trade aqui, vamos dizer que eu compro em Bova 11. Aí eu faço um trade, qualquer trade, aqui está no semanal, vamos botar no diário. Eu faço um trade qualquer, qualquer um, pelo método que eu tenho, que eu testei, meu método, vamos dizer, eu tenho um método que dá 70% de acerto, com um payoff de 1,5, para ser um método bonito daqueles que eu, oh, espetáculo. Então esse é o meu método, ele tem 70% de acerto e um payoff de 1,5, beleza? Todo mundo acompanhando, show. Aí eu faço esse trade, uma vez. Vamos dizer que fosse aqui na parte da venda. Cada vez que encosta na média, eu vendo, certo? Então, encostou aqui, eu vendi, deu certo. Aí encostou aqui, eu vendi, deu certo. Encostou aqui, eu vendi, deu certo. Qual a chance do próximo trade dar certo? Alguém arrisca? Porque o pensamento, a média do pensamento é o seguinte, o cara fez 3 trades seguidos e os 3 deram certo. A chance do próximo dar certo é pequena, porque o cara acertou 3 vezes seguido, qual é a próxima? Ele tem 70% de chance de acerto, a chance é que esse aqui seja de errar, ele vai perder dinheiro. Ele tem chance de errar e o cara vai e não faz o trade. Esse é o pensamento que eu vejo as pessoas tendo. Esse é o pensamento que eu estou vendo, inclusive, ser divulgado. Isso é um erro estatístico, grosseiro. Grosseiro. Vamos botar o seguinte, qual a correlação desse trade com esse trade? Tem que ter uma correlação, né? Para você fazer esse tipo de inferimento, de conclusão, tem que ter uma correlação. Quando você fez os testes, quando você fez os testes do... Está certo, Daniel, é isso aí mesmo, a resposta é essa. Quando você fez os testes para ver se o seu trade dava 70% de acerto, podia dar 50%, 60%, 70%, 30%, 20%, tanto faz, e qual o payoff que ele tinha, você fez esses testes contando com o trade anterior? Não, a gente não faz assim. Você pega o modelo e aplica o modelo e vê se ele deu alvo ou stop, quanto foi. Aí você faz o cálculo da expectativa matemática. Depois, quando você vai para a prática, você faz o payoff. E aí você faz, né? Vê se não, realmente o payoff da parte prática bate com a parte teórica, que era a expectativa matemática, e eu tenho tantos por cento de acerto no gráfico do Ibovespa no índice diário. Pronto, essa é a avaliação que você fez para saber se esse bendito desse processo que eu estou usando aqui funcionou ou não. Em hora nenhuma... Desculpa que eu estou agasgado aqui, galera. Espera aí. Pronto, não morri. Aí, em hora nenhuma, você falou assim, Bom, se deu o trade anterior, o próximo, eu vou fazer diferente. Não, não houve diferença. Não houve nada, mudou. Você está partindo de um processo objetivo. O processo objetivo é, deu o sinal, você exerce, você faz o trade. Deu o sinal, você faz o trade. Deu o sinal, você faz o trade. A relação entre esse trade e esse aqui é zero. Eles não têm correlação um com o outro. Logo, se você fizer 100 trades seguidos, qual a chance do próximo dar certo? 50%. No caso, não é 50%. Porque esse aqui, eu estava usando 70%. Então, qual a chance do próximo trade dar certo? 70%. Porque o modelo tem 70% de chance de acerto. Campos, mas não faz sentido, Campos. Se eu pegar uma moeda e jogar a moeda para cima 100 vezes, não vai dar 10 caras. Vai? Muitas vezes, vai. Você faz isso muitas vezes. E você vai ver que pode dar 10, 12, 15, 20 caras. Só não é comum. Mas, o fato de que você está jogando a moeda agora, e eu tive 9 caras antes. Aí você faz, porra, agora eu vou apostar. Vamos dizer, eu estava jogando para acertar, né? Aí deu 9 caras. Agora eu vou jogar pela décima vez a mesma moeda. Eu vou falar assim, e a moeda é boa. Não é moeda roubada, não. A moeda é boa. Pô, como deu 9 para trás, eu vou fazer assim. Eu vou encher a mão nesse aqui agora e apostar no coroa. Porque, pô, afinal de contas, deu 9 caras. Esse aqui agora tem que dar coroa. Ou pelo menos tem uma chance enorme de dar coroa. Aí você joga e dá cara. Aí você se arrebenta. Não tem absolutamente nada a ver o trade atual com os trades anteriores. Tanto faz se foram 1 ou 100. Nenhum. Eles são independentes. Exceto se quando você fez a sua avaliação, você usou dependência. Então vamos dizer que o cara fala, não. Eu entro no primeiro trade, depois que teve um anterior que tocou na média, e aí eu faço o trade. No próximo, eu entro de uma forma diferente, porque já teve dois trades que deram o toque na média. Esse aqui vai ser diferente do método que eu usei nesse. Mas agora eu estou botando correlação entre eles. Agora eu estou ajustando um trade com o outro, e aí as probabilidades vão mudar, porque eu estou usando os trades juntos na sequência. No caso da moedinha, seria você fazer assim. Eu vou jogar a moeda, e eu quero ganhar três caras seguidas. Meu prêmio é quando eu ganhar três caras seguidas. Se não jogar, ganhar cara ou ganhar coroa. Eu tenho que ganhar três caras. Mudou. É totalmente diferente de você ter que apostar no cara ou coroa. Exato. Aí, depois que deu três caras seguidas, o próximo eu tenho que ganhar três caras seguidas. Pronto. Agora elas também já deixaram de ser dependentes. Elas são independentes. Qual a sua chance de acertar três caras seguidas? A mesma que era para acertar no outro trade anterior. Isso é uma coisa fundamental. Quem não compreender isso em estatística, que a independência ou a dependência, e que se há independência, e esses casos todos que nós falamos de vou operar na média, vou operar PFR, vou operar não sei o que, porque a fórmula, a forma que a gente usa para fazer as nossas análises dos trades que a gente faz, elas são sempre com o trade sendo independente do anterior ou do posterior. Portanto, a influência do trade anterior no atual é zero. A probabilidade é exatamente a mesma que eu tinha antes. Está bem? Então, eu tenho visto as pessoas falando sobre isso. E aí, o que acontece? Por que isso é importante? Se fosse só isso aqui, o cara fez um trade, fez outro trade, o terceiro ele não faz, até não seria problema nenhum. O problema é que, se você pensar desse jeito que está errado, que é, esse aqui tem uma probabilidade menor do que esse de dar certo, porque já deu, vamos dizer, três ou quatro trades antes, Ora, você tem duas possibilidades de fazer o trade aqui. Um, ou você não faz o trade, porra, afinal de contas já deu certo várias vezes, esse aqui vai dar errado, é o pensamento errado, mas é o que algumas pessoas pensam. Aí você não faz o trade, o trade deu certo. Todo o cálculo de lucratividade para o longo prazo deste modelo foi para o saco, porque você não operou o modelo quando você tinha que ter operado. Esse é a primeira possibilidade de erro. A segunda possibilidade de erro é o cara fazer o seguinte, bom, eu vou operar, mas eu vou operar com a mão menor do que as anteriores, porque afinal de contas já deu certo aqui, já deu certo aqui, já deu certo aqui. Aqui a chance que eu tenho de dar certo é bem menor, então eu vou operar uma mão menor, né? Afinal de contas, aí eu tenho uma chance menor de perder dinheiro. Da mesma forma, ele diminui a lucratividade de todo o processo. Isso é um erro. Isso é um equívoco. Inclusive, tanto é um equívoco que existe o método de Kelly. Esse método de Kelly, ele é o melhor método para você fazer o máximo de lucro possível frente ao modelo previamente estudado. O método de Kelly, ele usa os trades anteriores para o tamanho da mão que você vai utilizar. Então, existem várias formas de usar o método de Kelly. Kelly era um cara que trabalhava, não era nenhum burro, tá? Vamos botar aqui, o cara não era nenhum burro. Ele trabalhava, se eu não me engano, na Howlett Packard, na HP. Era pesquisador na HP. Já não precisa ser nenhum cara meio, né? Mais ou menos bom para ser isso aí, não. Além disso, na hora vaga, ele tinha que fazer, aí ele fazia estudo de teoria de jogos. Ah, que chato. Aí ele fez esse estudo, tal, deu muito certo, tal. E um outro cara falou, porra, esse tal de... Ele publicou isso numa revista científica. E um cara olhou e falou assim, rapaz, que trem bom. Tal do Kelly sabe das coisas. Aí o cara pegou, adaptou um pouquinho o modelo dele, mas a base é a mesma. E foi para Las Vegas. Ganhou fortuna. Foi expulso dos cassinos de tanto dinheiro que o cara ganhava. Tá? Aí quando o cara fala, bom, foi expulso dos cassinos, não dá para ganhar mais lá. Mas na bolsa ninguém pode me impedir de fazer. Aí ele veio para a bolsa e arrebentou a boca. Encheu a burra de dinheiro. Por quê? Porque o método tal do Kelly é muito bom. Você tem que fazer umas adaptações, porque precisa dar uns comedimentos. Uma coisa é matemática pura, só do papelzinho. E outra coisa é você botar o teu dinheiro aqui nessa jogada. Mas, entendeu? Então, você tem que saber que o método de Kelly usa justamente o contrário disso que está fazendo aqui. Que eu falei. Você fez esse trade, deu certo? O próximo trade, ele vai ter a mão maior do que o anterior. Porque isso é uma sequência de trades. Você pode analisar com 4, 5, 10, 15. Depende de como você está fazendo o seu método. Mas aqui, ele vai usar a mão maior do que ele usou aqui. Porque ele já tem dois trades que deram certo recentemente. Nesse trade aqui, ele vai usar a mão maior ainda do que esse. Nesse trade aqui, ele vai usar a mão maior do que esse. Isso aqui tem uma proporção, tem um limite. Não é para sempre, o cara vai só aumentando, aumentando. Não, não. Só estou exemplificando por quê? Porque o método de Kelly, que é o melhor método, junto com o F do... Como é o nome do homem? Esqueci o nome do homem. Junto com o método do cálculo do F para cálculo de controle de risco, o do Kelly é junto com esse outro o melhor. Ralph Prince. Então, se o método do cara, que é vencedor comprovadamente, não é teoria, é comprovadamente, usa justamente o contrário e você está diminuindo a mão. Porque o trade anterior deu certo, porque você acha que a probabilidade diminuiu, você está chamando o Kelly de burro. Você está dizendo que o Kelly está errado. O método de Kelly, que é usado assim no mundo, está errado. Não, não está errado. O método está certo. Está errado é essa conclusão aqui. Que quanto mais trades eu tiver, menos chance eu tenho disso aqui dar certo. Não há correlação matemática entre o resultado desse trade com o resultado desse, com o resultado desse, com o resultado desse, com o resultado desse. Não tem. Eles são variáveis independentes dentro de um cálculo estatístico. Campos, tu é chato pra cacete. Sou. 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 Tá. Quem não sabe estatística vai ter dificuldade de operar no mercado, galera. Você não precisa ser nenhum grande estatístico, tá? Não precisa ser um grande estatístico. Mas uma base de estatística tem que ter. Tem que ter. Porque senão você não consegue fazer os seus próprios testes. Você vai estar eternamente dependendo de alguém fazer pra você. Não dá certo. É a mesma coisa que você vai pescar e você não consegue botar a isca no anzol. Não consigo, por algum motivo. Não consigo. Então, você sempre tem que levar alguém pra botar a isca no anzol. O dia que o cara não vai, eu não pesco. O cara morreu, eu passo fome. Entendeu? Não pode ser. Você tem que saber usar as ferramentas necessárias para operar no seu instrumento de trabalho. Nosso instrumento de trabalho é isso aqui. Isso aqui não diz nada se não for através de análise estatística. Aí você tem que saber fazer uma análise rudimentar. Não precisa ser nada assim profundo, exagerado, sensacional, não. Mas você tem que saber fazer alguma coisa de estatística. E esse aqui é um dos princípios básicos de estatística. A independência ou a dependência das variáveis. Nesse nosso caso, elas são independentes. Portanto, o que vai acontecer com a próxima independe do que aconteceu com a anterior. Tá bem? Bom, eu precisava falar disso porque isso tem me incomodado. Eu tenho visto algumas vezes isso sendo conversado em lugares de ótimo padrão, diga-se de passagem. E ninguém levantou essa lebre. Ninguém levantou essa lebre. Ninguém falou nada. O cara tá lá falando e todo mundo tá assim. Tá errado, porra. Tá errado. Escreve lá. Tá errado. Não, não, não. Tá bem? Então, esse era um assunto que eu precisava falar.